CD, Gol Center Vidros, volume 1. CD, Gol Center Vidros, de Graxa Maranhão. Gol Center Vidros, proprietário, Newton Júnior. Apoio Center Vidros, estamos localizado em dois endereços. Rua João Paulo II, número 361, bairro Vila Lobão, em Imperatriz, Maranhão. E Rua Bela Estrela, bairro Canoeiro, em Grajaú, Maranhão. Vem cá, chega perto e sinta a pressão nos teus tímpanos. Gol Center Vidros, apoio, canal Dense Comercial. CD, Gol Center Vidros, volume 1. Oh, baby, you gave me life. You make me feel alive I'm running out of time CD, Go Center, vidros, por um millón Vem cá, chega perto E sinta a pressão nos teus tímpanos Vem cá, chega perto Vem cá, chega perto Vem cá, chega perto Aumente o som E ouça mais um CD mixado por ele D-D-DJ, Luiz Oliver Apoio Center, vidros, por um millón Localizado em dois endereços Rua João Paulo II, número 361 Bairro Vila Lobão em Imperatriz Maranhão E Rua Bela Estrela Bairro Canoeiro em Grajaú Maranhão C-C-C-C-C-C-D Go Center, vidros, de Grajaúmo Bairro Vila Estrela 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 CD mixado e produzido pelo top DJ Luiz Oliver Bairro Vila Estrela Divertam-se C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C Apoio Center Vidros 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 CD mixado e produzido pelo TOC DJ Luiz Oliver. Divirtam-se! Apoio Center Vidros 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri I'm crazy To give you all my love For the one I deserve I can't get enough Crazy To give you all my love For the one I deserve I can't get enough I'm crazy I can't get enough Crazy To give you all my love For the one I deserve I can't get enough Go Center Vidros De Grajaú Maranhão Crazy To give you all my love For the one I deserve I can't get enough Crazy To give you all my love For the one I deserve I can't get enough I can't get enough You're the only one You're the only one You're the only one I lost my breath I lost my life You're the only one You're the only one The only one I want You're the only one You're the only one O que é isso? 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 Infomotions Used to be shy, yeah Used to be down, but I'm only Used to be blue Used to be blue Used to be shy, yeah Used to be down, but I'm only Used to be blue Then I met you Who would think that love took the time to see We'd be better together You and me Who would think that love Let us find a way Never wanna be late Oh, I know, baby Now You Uh I I You E aí